1894, esse ano iniciou-se de forma turbulenta, foi nesse ano que Floriano Peixoto venceu a segunda revolta da armada, apesar da vitória ele ficou desiludido por ver tantos ataques contra o seu governo, o Marechal de Ferro abandonou a sua armadura e largou a presidência nesse ano, dá pra ficar sem presidente? Não, assim que ele abandonou a presidência, foram realizadas novas eleições, se você assistir o vídeo 2 dessa série, verá que a primeira eleição para presidente do Brasil ocorreu de forma indireta, isso significa que o povo não teve participação. Quem escolheu o presidente em 1891 foi o Congresso Nacional, mas agora chegou a hora de colocar em vigor o que está escrito na Constituição de 1891. Chegou a hora do povo votar, por isso grave essa data, 1894, o ano em que ocorreu a primeira eleição direta no Brasil. No dia 1º de abril de 1894 é dada a largada. Abrem-se as eleições para escolher o novo presidente do Brasil, vários foram os candidatos para recorrer a este cargo. Ao todo, somaram 203 nomes para o cargo de presidente e 335 nomes para o cargo de vice-presidente. É, muitos estavam querendo sentir o poder do país nas mãos. Dentre os candidatos para presidentes, podemos destacar Rui Barbosa, Afonso Pena, Prudente de Moraes e muitos outros. Dentre os candidatos para vice-presidente, podemos destacar Gaspar da Silveira Martins, José Paes de Carvalho, Manuel Vitorino Pereira e muitos outros também. E foi aberta a disputa. Agora, está nas mãos do povo escolher quem irá ganhar essa eleição e assim se tornar o terceiro presidente do país. Mas tem um porém, de acordo com a Constituição, apenas uma pequena porcentagem da população poderia votar. A pergunta é, quem? Após ser promulgada, a Constituição de 1891 deixou bem claro quem não poderia votar. Menores de 21 anos, soldados, padres, mulheres, mendigos e analfabetos. Que merda, hein? Sobraram poucas pessoas para votar, mas nem todos os que tinham direito de votar votaram. Ao todo, participaram das votações apenas 356 mil homens. Além do direito ao voto ter sido dado há poucos, o voto não era secreto. Esquece esse negócio de urna. A pessoa tinha que dizer, falar de forma aberta para quem iria votar. Por essa razão, os coronéis proprietários de terras tinham muita influência sobre seus subordinados, obrigando-os a votar em determinado presidente. Infelizmente, foi assim. Mas apesar da existência dessa fraude eleitoral, quem será que ganhou? Com um total de 38.291 votos, Afonso Pena ficou em segundo lugar. E o grande vencedor, com um total de 290.883 votos, foi Prudente de Moraes. Quem diria, Prudente de Moraes foi o grande vencedor e assumiu o cargo no dia 15 de novembro de 1894. É, Prudente de Moraes, tomara que em seus 4 anos de governo não ocorra nenhuma revolta, como aconteceu com os presidentes anteriores. Haha, na verdade, é melhor não contar com esse tipo de sorte. Quer um conselho? Ao tomar água, não use canudos. 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 Legenda Adriana Zanotto